Música Oi pessoal, eu sou o Carlos Siqueira, vamos para mais um vídeo, vamos para mais um vídeo É isso aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Esse é o DSL, olhando a cidade, mostrando para vocês tudo que Belém e região metropolitana tem Rio Garapés, praia, praças, ruas, enfim, tudo que você tem direito Pessoal, verão amazônico, é isso aí, verão amazônico, entramos já no verão, é isso aí mesmo Pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje, aliás, eu vou compartilhar com vocês uma viagem A gente vai sair aqui de Belém, da BR-36, vamos passar por Ananindeua, Marituba, Benevides e até a Ilha do Mosqueiro É, vamos mostrar para vocês esse trajeto belíssimo Vamos atravessar a ponte Belém-Mosqueiro, né, e chegar na ilha e compartilhar com vocês a maravilha que a ilha tem É isso aí, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá, lembrando, tá, COP30, novembro de 2025 Você é o nosso convidado, é o meu convidado, é Vem conhecer a linda Belém, né, e participar desse grande evento É isso aí, pessoal, você que chegou agora, seja bem-vindo Você que já está no canal, muito obrigado, tá, você que chegou agora, claro, vai lá, te escreve, faz também teus comentários, tá E muito obrigado, pessoal, vamos para o vídeo E muito obrigado, pessoal, tchau, tchau E até a próxima 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 E aí 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 E aí